Você sabia que em Cricioma existe uma lei que assegura a cassação de alvará de licença e funcionamento de estabelecimentos que comercializarem produtos de origem criminosa? Sim, essa é uma lei de autoria dos vereadores Márcio Darós e Salésio Lima e foi promulgada no último ano pelo Legislativo. Então nós participamos, eu mais o vereador Márcio, de uma reunião com todas as lideranças dos bairros São Luís, Milanês e toda aquela região ali que vinha sofrendo com diversos roubos. E aí, diante dessa reunião, surgiu a ideia de nós elaborarmos esse projeto. Como vinha acontecendo sequência de furos e roubos de pequeno portal na nossa região, a Bíblia de São Luís, que é a quinta região, que consegue promover uma reunião com algumas pessoas da Segurança Pública, onde fomos convidados. Eu mais o vereador Salésio Lima vai estar participando. Então, de todas as ações que a gente viu que já estavam acontecendo, pedimos que realmente tomar algumas providências um pouco mais enérgicas. Então, perderão o seu alvará, aqueles estabelecimentos que tiverem adquirido, comprado, vendido, transportado, ou que tiver até dentro do seu estabelecimento, produtos oriundos do crime, automaticamente, depois de transitado e julgado, eles perderão o seu alvará por esse tipo de condenação. Márcio destaca a importância da comunidade registrar boletim de ocorrência quando forem vítimas de roubo ou furto. O que a gente fez é que o pessoal que tem o hábito de fazer a denúncia faça o que foi furtado, que faça também um boletim de ocorrência, porque a Polícia Militar trabalha em cima dos registros e por índice. Então, cada vez que a população acaba fazendo o registro, o BO, fica registrado lá. Então, é onde a polícia consegue agir com mais intensidade. Com a lei em vigor desde novembro do ano passado, os vereadores já tiveram um retorno positivo da população. A gente já percebeu que começou a inibir a compra dessas mercadorias oriundas do crime. Por quê? Se não tem quem compra, não tem por que as pessoas estarem roubando. Eles vão roubar por causa do quê? Por causa da droga, da necessidade. Então, a partir dali, inibiu a compra, a nossa lei vai dizer o quê? Que ele perderá o seu alvará e não terá mais comercialização desse produto oriundo do crime. Então, foi feito isso, um trabalho muito grande na nossa região, ali da quinta região, que consegue. E é onde a população nos cobrou bastante e a gente já conseguiu ver resultados nessas ações, sim, que a polícia esteve batendo nesses comércios que estavam comercializando esses produtos. Quer acompanhar as leis do município? Basta acessar camaracriciuma.sc.gov.br e clicar em Leis Municipais. Por aqui, você vai encontrar todas as leis que já foram promulgadas ou sancionadas em Criciúma. A busca pode ser feita pelo número, autor ou alguma palavra que tenha relação com a lei que você está procurando. Agora que você já sabe, não deixe de acompanhar os trabalhos do Poder Legislativo.